Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que famiu. A gente tá aqui, mais um Nerd Hack, né? Com Papyrus Top Potato, com o rap do Xicrinho e Caneco do Cuphead, né? Bem-vindo a Ilha Tinteiro. Mano, Papyrus é nóis. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Papyrus, então não esquece de ir lá, beleza? E já me segue no Instagram também, gente, arroba Rafa Nunes com SZ. Vai tá tudo na descrição também e vocês vão curtir, vai por mim. Então dito isso, galera, vamos aqui botar o nosso Red Set. Mano, com certeza vai ser maravilhoso. Lembrando também que vai ter Iron Master aqui, tá? Então não se inscreve aí no canal, né? Então gente, Red Setzinho colocado. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Na moral, vocês não vão se arrepender. Então bora aqui, telinha de Red Act, já deixa o like pro cara aqui, ó mano. Você tá maluco, mano. Tem que deixar o like pro cara depois, hein? Vamos tirar a musiquinha aqui, ó. E, gente, só vamos. Olha. E tá doido, mano. Olha o caos, hein? Legal, mano. Vamos aproveitar, eu e meu irmão caneco, vamos lá. Olha aquela tração com sorte inteira, diversão. Eu sou o melhor nesse jogo, não tem pra ninguém, não. Tem algo nesse lugar que sou até curioso, todo mundo que jogou parece meio morto. Acertei mais uma, legal! Estamos no carnaval. Deixa eu apresentar, sou o diabo. Dono deste parque de diversão. Jogue a bola ou role os dados. Se você perder, sua alma estará em casmão. Caramba, o que é isso? O garoto não perdeu. Como isso aconteceu? Se assustou em minha presença. Eu vim pegar o que agora é meu. Me entregue sua alma. Não entrego nada. Fugimos uma vez, mas não pra sempre. Minha alma marcada. Eu irei atraído. Vou pode fugir do diabo, você vem. Bem-vindo ao sete inteiro. Coisas boas e ruins é de impressionar. Que tudo é maneiro. Então venha de jeito. Oh, não quem chegou. Mano, amei. Amei. Instrumental. O que é isso? Caraca. Maravilha, vamos começar. Quem será o sortudo a rolar dos dados? Caraca. Caraca. Xicrinho, eu amo montanha rusa e caixa o queimou. Ele é caçado pelo diabo. Por isso não posso perder ele por nada. Vamos, Xicrinho. Xire os dados. Peraí, reitado. Eu lembrei de uma piada. Dois canivais comendo um palhaço. Sabe o que disseram? Que gosto engraçado. Eles não amam os dados. Não vou contar pro diabo. Olha, eu tô ferrado. Xicrinho, use isso pra se proteger. Se estiver usando o diabo não pegar você. Tobe cinco pratas e tire isso. Não, verdade. O vinte é o tiro. Moramos com vovô chaleira. Ele nos faz pintar a cerca. De segunda a sexta-feira. Aqui a gente é chaveceira. Então bora, vamos pra cidade. Aquela garota consegue ter tudo com seu charme. A gente é chavoso, sim. A gente é chaveceira. A gente é chaveceira. A gente é chaveceira. Eu sou chaveceira. Mano, incrível. Incrível. Caraca, mano, que incrível. Cara, eu só vou falar uma coisa. Incrível, mano. Nossa senhora. Eu tenho que dizer que eu me diverti. Essa dublagem que tava no meio. Incrível também, mano. Assim, ó. Parabéns pra toda a equipe do Papyrus, mano. Instrumental. Mano, incrível. Assim, ó. Na moral. É... Das últimas é a minha favorita, mano. Eu ia falar melhor. Não, não é a melhor. Mas... É das últimas. É a minha favorita já, mano. Você tá maluco. Ficou muito legal. Muito divertida a música. O edit, a dublagem no meio ali. Tipo, cara. Sensacional. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi meu feedback. Deixa o teu também. E assim, ó. Na moral. Deixa eu botar aqui a tela cheia. Na moral. Eu curti bagaraio. Então, mano. Dá uma moral aí no... Se inscreve no canal. Já ativa a notificação pra não perder nada. Tem uma playlist exclusiva de NerdHack. E outras playlists de jogo. De unboxing. Vocês vão curtir, gente. Muito obrigado. Deixa o teu like. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Tá tudo na descrição. Então, valeu. Falou. E fui.